Música Aprenda a preparar uma salada grega refrescante. Corte a cebola roxa bem fina. Música E o pepino pela metade. E depois em fatias finas e com casca. Retire as sementes e as nervuras do pimentão, que são indigestos, e corte-os em tiras finas. Música Os tomates em quartos ou oitavos, dependendo do tamanho. Música Amasse as azeitonas com a faca. Tire o caroço e corte pela metade. Música Pique as salsinhas e o queijo. Reserve e tampe para não secar. Música Quando estiver com todos os ingredientes prontos, você pode começar a arrumar a salada. Em uma travessa, coloque alface, tomates, pepinos, cebola roxa, azeitonas, pimentão, queijo feta e a salsinha picada. Finalmente, tempere com sal, azeite e suco de limão. Bom apetite! Música 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 Música